São tantas perguntas sem ter as respostas Assumo a culpa, já te culpei demais Eu fui tão criança, maturo, fiz pirraça Fiquei de castigo, nem seu amigo sou mais Sabe o que é pior? É conhecer de qual seu jeito de pensar Não vai me perdoar, não há nada que eu faça Saudade é dor que não passa Cada frase que eu pensei e não falei E cada beijo que eu quis dar e não te dei Cada roupa surra que eu não reparei Eu errei e como errei Cada abraço seu que eu não te apertei Nos pequenos detalhes que eu não enxerguei Você me amou, eu descuidei Sabe o que é pior? É conhecer de qual seu jeito de pensar Não vai me perdoar, não há nada que eu faça Saudade é dor que não passa Cada frase que eu pensei e não falei Cada beijo que eu quis dar e não te dei Cada roupa surra que eu não reparei E como errei E como errei E como errei E os pequenos detalhes que eu não enxerguei Você me amou, eu descuidei Eu descuidei E cada frase que eu pensei e não falei E cada beijo que eu quis dar e não te dei Cada roupa surra que eu não reparei E como errei Cada abraço seu que eu não te apertei Os pequenos detalhes que eu não enxerguei Você me amou, eu descuidei E eu descuidei Seese de final rasa Eu descuidei Lloyd immun Boa Saia 食べ